Opa, e aí pessoal, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o que são infoprodutos. Será que funciona? Como fazer? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre algumas vantagens sobre o infoproduto em cima de ser afiliado, tá? Aqui no meu canal eu falo sobre marketing digital, dentro de marketing de afiliados, mas também, se você queira virar também um infoprodutor, eu dou aqui algumas dicas de também ser infoprodutor. Mas assim, cuidado, ter apenas um infoproduto bom não quer dizer que você vai vender muito. Seria necessário muito além disso, mas no final do vídeo eu vou falar mais sobre isso, então fica até o final do vídeo pra que eu possa passar essa dica pra você. E assim você vai saber que apenas ter um ótimo produto não quer dizer que você vai vender, vai além disso. Bom, vou ter que explicar primeiramente o que seria sobre preço e valor, pra que vocês possam entender um pouco mais sobre quando eu estiver falando sobre isso. Porque eu vou falar algumas vezes no vídeo e muitas pessoas não sabem ainda a diferença de preço e valor, tá? Primeiramente, o preço é quando o seu cliente irá desembolsar pra poder adquirir um infoproduto. Quando ele comprar o produto é o preço que ele está pagando, por exemplo, R$200 é o preço que ele está pagando. De forma contrária, o valor é o benefício, ou seja, a sensação que o cliente vai sentir ao comprar o produto, podendo ser um valor de R$500, por exemplo. E mesmo assim, ele comprando esse produto de R$500, ele vai acreditar que foi feito um ótimo negócio, porque ele achava que esse produto seria R$5.000, digamos assim, pelo valor que você passa, tá ok? Mas quais são os tipos de infoprodutos que podem ser trabalhados? Bom, vou falar aqui algum deles, que seria o e-book, que é uma grande vantagem, é algo rápido, e você pode fazer de uma forma bem barata, ou seja, praticamente quase custo zero também. Eu falo preço baixo porque pode ser com que você possa pagar alguém pra fazer pra você, tá? Mas, vendo assim a questão também do preço baixo, que você pode vender ele, por exemplo, você vende um e-book por R$47, digamos assim, um valor bem baixinho, né? Pra você estar colocando lá na plataforma Hotmart Monetize, e depois você pode fazer muitas vendas dele, ou seja, em quantidade, tá? Porém, além de você ter um produto barato, você vai vender bastante quantidade, e assim você vai ter bastante lucro, tá ok? Bom, e outro curso também seria o curso em vídeo. O curso em vídeo seria um pouco mais demorado pra você fazer, um pouco mais complexo, porque vai precisar de edição, mas a conversão pode ser muito maior. Pois as pessoas, elas gostam muito mais de ver vídeos do que ler. Então, por exemplo, se você pegar um artigo aí, ou um vídeo que fala a mesma coisa que o artigo, qual você vai querer ver? O vídeo? Com certeza. Então, o preço pode ser maior pra ser vendido, porque assim, você dando um curso em vídeo, você pode vender um curso, o curso praticamente um valor um pouco maior. É um valor assim, por exemplo, se um e-book custa R$47, você pode vender a sua videoaula por R$197. Então, outra área também, que seria a área de membros, que é os ganhos recorrentes. Eu gosto muito dessa parte de ganhos recorrentes, porque você sempre tá levando valor pra sua audiência e você pode atingir muitas pessoas dentro dessa área de membros. Por exemplo, você cria uma área de membros pra falar sobre marketing digital, constantemente você tá postando vídeos lá dentro, e assim você pode criar sua área de membros tendo ganhos recorrentes. Por exemplo, as pessoas começam a pagar R$20, aí quando você criar bastante valor, você aumenta pra R$30, R$40 e depois R$50. Depois, imagina, mil pessoas cadastradas na sua área de membros e pagando R$50 ao mês. É bastante coisa, né? Então, outra coisa também seria a comissão, que você pode chegar a quase 100%. Como se trata de infoproduto, no caso, o seu produto que você está criando, a única coisa que você vai ter mesmo é a taxa de venda que você vai pagar, tá? E a grande vantagem de você estar trabalhando com isso, é que você apenas, por exemplo, vai ser descontado da taxa e a outra porcentagem que sobrar, o lucro, né? Na verdade, vai ser totalmente sua. E você não fica totalmente dependente apenas da vontade do produtor, que, por exemplo, se você for afiliado, é de X porcentagem da comissão. Porque amanhã ele pode te... Ou, por exemplo, ele tá te dando 100... 100%, não, 50%, digamos assim, E depois, amanhã ele pode abaixar pra 10% ou até mesmo 0%. E você acaba não ganhando nada, trabalhando à toa, já tem uma estrutura montada, né? E você acaba ganhando nada com isso. Então, você apenas tá trabalhando pra ele de graça. Uma outra vantagem também seria que você não tem custo de entrega. Não tem custo de entrega pra tudo, praticamente é automatizado. Por isso que você não tem essa demora de entrega. Praticamente, se a pessoa pagar no cartão de crédito, por exemplo, Ela acaba recebendo em 15 minutos no e-mail dela. Se for boleto bancário, 2 dias úteis e assim por diante, tá? A própria plataforma, na verdade, seria a Hotmart, ModernTeezy e Eduz que ela mesmo se encarrega disso, de tá entregando, automatizando o seu trabalho, tá? Claro que, se depender da sua estrutura, por exemplo, Os meus custos são, por exemplo, o e-mail, o meu tempo, né? O meu e-mail em marketing, o meu tempo. Tipo, às vezes, você tem uma ferramenta que você paga mensalmente, né? Ou você pagou e ainda vai pagar esse valor que você investiu. Então, esse é o custo, na verdade. Na verdade, o custo é bem baixo comparado aos produtos físicos, tá? Uma outra vantagem também é que você sendo produtor, você não precisa de estoque. Porque você tem um infoproduto e ele é uma das grandes vantagens que você não precisa estar estocando ele, tendo um lugar físico pra estocar. Mas você tem a sua hospedagem e assim você distribui ela de uma forma ampla, né? Outra coisa também seria a distribuição ilimitada. Bom, se tratando de infoprodutos ou produtos digitais, não tem limite de você distribuir ele. Vai depender da plataforma que estão, por exemplo, preparada pra isso. Por exemplo, se a Hotmart, ela está preparada praticamente, né? Porque eu já vi muitas pessoas vendendo bastante produto. E a plataforma não caiu, eles melhoraram bastante em frente a isso, tá? E outra coisa também é que não tem risco de extravio ou perda. Bom, quem trabalhou já com produtos físicos sabe que já se deparou com perdas de produtos, extravios. Isso é normal quando você começa a trabalhar com produtos físicos. E o produto digital não corre esse risco. Porque se você vender um e-book, você poderá enviar, por exemplo, por outro e-mail. Mas normalmente as plataformas já tem um sistema que a pessoa pode fazer novamente o download do e-book. É só ela acessar lá novamente na plataforma e fazer o download do e-book, tá? Bom, então como vender o seu produto? O segredo seria você não vender. Isso mesmo. O segredo é você não vender. Muitas pessoas ficam falando assim, ah, Diogo, vou ficar postando aí, fazendo spam aí, mandando pra pessoa pra comprar o curso e tal. Na verdade, dessa forma é errada. Porque o marketing digital é diferente. O marketing digital é totalmente diferente daquelas vendas tradicionais. O produto pode ser o melhor do mundo. Mas qual o valor que ele agregará na vida do outro cliente? É isso que você tem que pensar. Você, analisando essa questão, você pode passar o valor pro seu cliente. E o cliente vai acabar adquirindo o produto porque você ajudou ela, você passou algumas dicas pra ela. E outra coisa também é você analisar a página de venda, se dá bem feita, a promessa se ela é cumprida. Ou seja, se você prometeu que ele aprenderá a construir um negócio online digital do zero, você realmente vai ter que entregar o que você tá prometendo, senão você sofrerá o reembolso. Então, você prometendo uma coisa e entregando, você vai diminuir a probabilidade de reembolsos. E a garantia também é importante de que você possa estar dando pra ela, se ela acaso esteja insatisfeita com qualquer coisa. Você sabe, não vale a pena ficar batendo o boco com o cliente porque ela tá pedindo reembolso. Mas você apenas entrega pra ela novamente, devolve o dinheiro dela e ela acaba perdendo o acesso do curso. E outra coisa também seria um bom suporte. É interessante você ter bom suporte com seus atendimentos, do WhatsApp, e-mail. Se você tiver um bom suporte, eles vão gostar muito do curso. Eu vejo muito erro dos produtores que eles não têm um bom suporte e isso acaba prejudicando muito a marca. Então, outra coisa é que se você gostou desse vídeo, se você gostou desse demonstrativo aí, de como você fazer um nível produto muito bom, né? Pra você estar passando valor, dependendo qual nicho for, você pode fazer tanto de emagrecimento, ganhar dinheiro. Vixe, tem tantos nichos, pessoal, que você pode estar trabalhando, que você pode estar ganhando muito dinheiro com isso. É um mercado muito promissor que está crescendo muito aqui no Brasil, o marketing digital. E se você queira realmente se tornar um profissional, vou deixar um primeiro link aqui na descrição pra que você possa ver e assim possa saber como você se tornar um infoprodutor de sucesso, tá ok? Então também você pode compartilhar pra seus amigos que queiram também trabalhar com infoprodutos, tá ok? Então eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti